Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer uma pizza, né, caseira pra gente comer, né, na janta, a gente tá com vontade de comer uma pizza. Então hoje eu vou tá fazendo, né, eu já fiz a massa, né, já deixei ela crescer, vou mostrar pra vocês. Aí na hora de rechear eu mostro também, né, tudo pra vocês. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem do vídeo. Mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações, tá bom? Então gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá minha massa, ela já cresceu. Então eu vou tá mostrando pra vocês e vou mostrar também pra vocês, né, o recheio que eu vou tá usando pra fazer a nossa pizza, tá bom? Então fiquem aí no vídeo. Gente, olha pra vocês verem, a minha massa já cresceu, né, como eu falei pra vocês, olha que linda que ela ficou. Então a massa já tá pronta, né, já cresceu. Aí eu vou tá usando, né, aqui tem milho, mas eu não sei se eu vou usar, acho que eu vou. Essa massa aqui dá pra fazer duas pizzas. Aqui tem linguiça calabresa. Mussarela. Tomate. Azeitona. Vou jogar um pouquinho de orégano, né, por cima e tem requeijão aqui também. Aí o requeijão eu vou colocar só em uma pizza. Aí eu vou mostrar pra vocês, né, o jeito aqui que eu vou fazer. Agora, a massa já tá pronta, né, tá bem bonita. Eu vou pegar aqui a minha forma. Não precisa untar. Aí, como eu vou fazer duas pizzas, né, aí eu vou dividir essa massa aqui, ó, em duas. Pronto, gente, eu dividi já a massa aqui em duas, né, a outra parte tá aqui. Aí agora eu já coloquei aqui na forma e eu vou, agora eu vou espalhando assim, ó. Então, né, eu vou abrindo a massa, né, toda aqui na forma. Então, friozinho, gente, na roça. Então, é muito bom, né, a gente tá fazendo alguma coisinha assim, né? Uma pizza bem quentinha pra gente comer. Então, gente, aí é só ir abrindo, né, a massa toda, né, aqui na forma. Aí eu vou abrir aqui e volto com vocês. Pronto, gente, eu já abri a massa aqui na forma, né, aí agora aqui assim nas beiradinhas eu vou fazendo assim, ó, juntando ela aqui mais assim com a borda da forma. Agora eu vou levar, né, essa massa pro forno e vou pré-assar ela. Aí depois eu volto pra rechear. Pra rechear. Aí primeiro tem que pré-assar, né, a massa. Pronto, vai ficar assim. Ai, gente, eu esqueci de falar com vocês, né, que eu vou usar também esse molho aqui que é pra pizza, né, pra gente colocar em cima da massa, né, depois que eu tirar do forno, né, agora que eu tô pré-assando a massa, né. Aí depois a gente coloca, né, o molho de pizza. E depois a gente coloca o restante, né, dos ingredientes. Gente, eu já pré-assei, né, a massa, ó, tirei do forno agora. A gente deixa uns 10 minutinhos. Aí agora eu vou começar, né, a rechear. Agora aqui eu vou jogar no molho. Gente, olha pra vocês verem que nem tá pronta ainda, né, nem coloquei, né, o recheio todo ainda. E já tá um cheirinho muito bom. Aí jogou, né, assim, o molho. Que delícia, gente do céu. Agora eu vou jogar, né, a mussarela, né, aqui por cima. Agora, gente, aqui eu vou colocar a azeitona primeiro. Agora eu vou colocar a linguiça calabrisa. Eita, caiu, olha. Coloca assim. E aí Pronto, gente, essa daqui vai ficar assim. Aí eu vou jogar o orégano aqui por cima. Gente, que linda que tá ficando. O orégano é muito bom, né, gente? Olha pra dar um gostinho muito bom na pizza. Agora o tomate eu vou deixar pra colocar na outra. Aí tá quente. Mas ficou assim, gente. Olha que linda. Então agora eu vou levar pro forno, né, agora. Depois que a gente pré-assa a massa, né, aí agora nessa hora que você recheia. Aí não precisa deixar muito tempo mais assim no forno, não, né? Só mais pra derreter ali a mussarela, né? Só pra terminar ali de ajeitar todos os ingredientes certinho na pizza. Acho que eu vou jogar um pouquinho de milho. Só um pouquinho, gente. Coloca um pouquinho assim. Gente, a primeira pizza já ficou pronta. Olha que delícia, gente. É pra vocês verem. Aí como eu falei pra vocês, né, de pizza eu só tenho uma forma, né? Agora eu vou ver como é que eu faço com essa daqui, né? Pra mim começar a fazer a outra. Olha, gente, tá bem quente. Acabei de tirar do forno. Olha que delícia. Nossa, gente do céu. Que maravilha. e se vê o que a gentedetinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, que maravilha, olha. Que delícia. Eu vou colocar aqui o prato. Gente, já estou fazendo aqui a segunda pizza, né? Eu já pré-assei a massa, já está aqui. Aí, gente, na hora que você for pré-assar a massa, tem que dar uns furinhos, né? Você pega o garfo e vai fazendo assim, fazendo uns furinhos. Então, agora eu vou montar aqui a segunda pizza. Vou colocar o molho. Aí, nessa daqui, eu vou colocar um pouco de requeijão também. Vou colocar assim, ó, requeijão. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Agora, eu vou colocar as rodelinhas de tomate. Aí, nessa daqui, eu vou colocar a cebola. Pronto, aí agora é só levar pro forno de novo. Gente, mostrando aqui agora pra vocês verem como ficou a segunda pizza, né? Nessa daqui, eu coloquei tomate. Olha que linda, gente, que ficou essa daqui também. Tá bem quente ainda. Eu tirei ela do forno agora. Olha que delícia, gente. Essa fica bem bonitinha também, ó. Ficou linda. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto